Que eles esqueçam essa coisa de, ai, pra fazer ciúmes nele, eu vou pegar aquele amigo dele. Gente, esquece. Isso é muito vintage. Isso já passou. Na verdade, isso não passa nem pela cabeça de uma pessoa madura e bem resolvida. Mas vamos lá. Pra você deixar um cara pensando assim, caraca, olha isso. Ficar com ciúmes e ficar pensando, meu Deus, você não pega o amigo dele. Você é muito mais classido do que isso, meu amor. Sabe o que você pega? Você pega um macho que tem um poder aquisitivo maior que ele. Você pega um macho que tem uma profissão melhor que a dele. Você pega um macho que tem mais sucesso na carreira dele do que ele. Seria melhor você pegar o seu telefone e marcar uma terapia pra tentar superar esse termo. Enquanto o cara tá vivendo a vida dele normal, sem nem saber mais da existência da ex, ela tá articulando maneiras de tentar chamar a atenção dele, enquanto o cara não sabe mais nem da existência dela. E se ele for baixo, você pega um macho mais alto que ele. O cara tá de boa vivendo a vida dele, direcionando o rumo das coisas no seu progresso financeiro, intelectual e espiritual. E a mulher na internet perguntando a altura de macho nas redes sociais pra tentar pegar um cara mais alto que ele, achando que isso vai afetá-lo de alguma forma. Isso é maravilhoso. Coisas que o macho mais liga e mais faz por onde na vida dele. Dinheiro, né? Ostentação. Profissão, né? Carreira. E mulher. Então assim, se você pega um cara que tem essas duas coisas maiores que a do cara que te sacaneou, você entende que a terceira é você? E com isso, você se torna nada mais nada menos que uma simples posse, que será facilmente descartada quando não houver mais utilidade. O mais perturbador disso tudo é que a mulher grava um vídeo desse, achando que tá transmitindo o ápice do conhecimento, transcendendo todos os limites da inteligência humana, mas na realidade isso é digno de pena, necessita de tratamento de um profissional e talvez até de uma internação compulsória. Tchau, tchau.